Um sonho de criança transformou a vida profissional de Hubert Santos. Desde muito jovem já era apaixonado por máquinas e sempre desejou adquirir um turno. Sonho este que depois de muita luta foi realizado. Hoje, com 26 anos de mercado e 3 lojas bem localizadas, a Casa de Máquinas, Nossa Loja Máquinas e Automáquinas, todas em sede própria, trabalham com a comercialização, aluguel e manutenção de equipamentos mecânicos. Nas empresas você encontra equipamentos de medição, tornos, prensas, furadeiras, morsas, acessórios para máquinas e brocas de até 3 polegadas. Ambas as empresas contam com equipes altamente qualificadas para atender a todas as necessidades de seus clientes. Com excelente atendimento e amplas estruturas, oferecem serviços e produtos com garantia e total qualidade. Mesmo estando preparadas para atender tanto a pequenos quanto grandes clientes, seus administradores já têm projetos de ampliação para atender cada vez melhor.